Com a mais gata do jet me deito, beat do moica na track eu levanto Gasios bag, papo do pai ser o homem do ano Com a mais gata do jet me deito, beat do moica na track eu levanto Gasios bag, papo do pai ser o homem do ano Oh, tô bem geral Maxi K no trap, Maxi K no trap, Maxi K no trap Tá suave meu amor, sabe que agora chego improvisando Tá ligado se você me feitou, cê tá ligado que cê já vai treinando Mima que é rara, sabe cê sabe, tá ligado que eu faço minhas partes Tá ligado que você é muito fraco, meu truta, você não manjado Freestyle te ensino, sabe como é, tá ligado que agiu improvisando Cansei deito mano, você me ganha meu truta que vai na trabalho Sabe que agora eu te explico, tá ligado rima de norte a sul Cê é rima inverso, MC inverso, você sabe, você não ganha do bu Não ganha do bu, tá ligado parce que eu rimo 5% Mano que é, pode rimar de norte a sul, mas na batalha você vai ser o primeiro que vai tomar no centro Maluco, sabe que hoje tô que fazendo, tá ligado mano rima meu improvisado Tá ligado, tá ligado, MC que fala, tá ligado, primeira que desligado Falouco, tá ligado, mas já que eu chego na rima fazendo um introvido Se eu arrombado, você nem meu foco, eu vim nessa porra pra bater em famosinho Tá com a vida, tô fazendo o verso, tá ligado que eu te deixo no inverso Tá ligado, mano, sei, pode defistar e foda-se no inverso Mano, não tô rimando essa porra por versátil Barulho pra batalha Forne de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de UB Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de Jim Pra confirmar UB Jim E tudo que vai, volta De 1 a 0 Pra eu nem falar Levanta a mão, levanta a mão Quem levanta a mão, mano, vai ficar rico esse ano Quem levanta a mão, vai beijar na boca Ai, ai, ó Se você ficar rico, você beija na boca, certeza Consequência Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Hopie, hopie Se tu ama essa cultura, como eu odeio a ditadura, grita hippie Hopie, hopie Salve parça, eu chego na conduta Fazendo essa rima, tá ligado que nós luta Tá ligado a batalha, é todo dia luta por luta Você é UB pra bater de frente comigo, biruta Mano, cê tá ligado, não é improvisado, você não é biruta Eu que sou o diabo necessário, cê tá ligado Fazendo o verso pistaleiro Eu corto na navalha, então me chame de barbeiro Porque o bagulho é louco, cê tá ligado É o ritmo, tem por cento, é muta, me na porta Se eu desço, é me má que eu entro Tão suave, fazendo assim Cê tá ligado que eu te mato assim no free stylezinho Só que a batalha é de inverso, mano Cê sabe, né, minha truta Que eu vou te improvisando, vou te matando Cê sabe como é, vou embrazando A rima é necessária, truta, por isso cê vai escutando A rima eu te explico, cê sabe como é Tá ligado, meu truta, UB que você percebe Mano, eu enfrento em UB de novo, eu sou fudido Truta, vou voltar pra casa, mano Mais moído que meu fred A rima, cê sabe como é Cê sabe, né, meu mano, que eu chego aqui Nessa levada puta, eu sou gêmeo, truta Vem, copiei meu ninho, ah Foda-se Barulho pra batalha! Corne de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de Tim Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de UB Tim, próxima fase Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de Tim Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de Tim